Compass Longitude Dark Pack, o recém-lançado Dark Pack faz do Compass Longitude um carro muito mais estiloso e talvez uma das melhores opções de SUVs até R$ 180 mil. Como vocês sabem, o Auto Drive é um canal que testa os carros de verdade, dessa forma nós vamos levar esse carro aqui para um teste de mil quilômetros a partir de agora, faça chuva ou faça sol e eu quero convidar vocês a irem nessa jornada comigo. A partir desse teste de mil quilômetros a gente vai conseguir responder a seguinte pergunta, será que o Compass Longitude é melhor do que um Taos? Será que o Compass Longitude é melhor que um Tiggo 7? Todos esses carros mencionados já foram testados nesse mesmo trajeto de mil quilômetros que eu vou fazer agora, então a gente vai ter uma excelente referência. E mais, tu vai ficar sabendo o seguinte, será que vale a pena pagar R$ 180 mil no Dolphin Plus que tanto me perguntam em relação a um Compass Longitude? Vamos junto, eu vou sozinho, mas com vocês comigo eu sinto que eu estou acompanhado, então peço que assistam esse vídeo até o final. Top Drivers falando um pouquinho aqui da parte interna do Compass, pontos positivos, muito positivos do Compass Dark Pack. O volante é o mesmo de um Compass S, o Compass S tem tabela de R$ 140 mil, tem o mesmo volante de um Compass Longitude que tu pode encontrar na Concessionária, na DD na verdade, por menos de R$ 180 mil. Então, cara, esse volante aqui com uma pegada bem legal, coisa que eu reclamo lá do Zaval, olha que é uma pegada boa, um couro bem liso, pedal shift aqui, os chineses nenhum tem pedal shift, né? Os chineses não gostam de pedal shift. E um volante que eu acho bem legal, tá? Aqui, quadro de instrumentos bem padrão, né pessoal? Não tem nada demais aqui, mas eu também não sinto nem um pouco de falta, sinceramente, num quadro de instrumentos, tá? Não acho nada demais com quadro de instrumentos. Para mim o que interessa é uma boa multimídia com CarPlay sem fio que conecta rapidamente. É o caso aqui. É um painel bem bom, bem inteligente, CarPlay sem fio, bem atualizado, tá? Eu não diria que está desatualizado essa multimídia. Mesmo com a da Rampage sendo mais top que essa, cara, a contada é integrado, GPS nativo, né? Aqui no carro, a questão aqui do celular, detalhes aqui, né? Para a gente configurar. Então, está muito boa, tá? A Jeep está sabendo muito bem a parte multimídia. E por mais que você pense que esse carro é um carro simples, ele não tem coisa de carro simples. Porque olha só, couro aqui por todo lado, tudo aqui é couro, tá? Então, lá atrás também com couro nas portas. Outra coisa, aqui, ó, sistema de som, bit, sistema de som é muito bom, muito bom mesmo. Essa parte aqui, ó, é toda em soft touch, completamente soft touch. Aqui a tela não é tubo, é uma tela aqui, ó, bem fininha, moderna, bonitona, tá? A única parte que é um pouco pior é essa aqui, ó, aqui, do último que tinha antes do Dark Pack, né? O Compass, aquele, há 80 anos, ele tinha essa aqui em couro. Aqui agora é um plástico meio furreca, tá? Meio bem furreca, tá? Mas essa parte aqui é bonita, essa parte é legal. A maçaleta ali é legal. É um carro com bom sistema de som. E outra coisa, ele tem coisa de carro mais premium. Tem auto-hold, botão esporte, freio de mão eletrônico e temos também, pessoal, um esqueminha aqui pra estacionar o carro sozinho. Isso aqui funciona muito bem, conforme eu já mostrei lá no meu Instagram, arroba Vitor Pico. Ele me segue no Instagram, que eu tô postando muita coisa legal lá no Instagram, em arroba Vitor Pico. Ele segue lá. Falta, drivers, estamos aqui no nosso teste de mil quilômetros. E esse é um teste extremamente importante, porque ele nos mostra, de uma forma muito clara, os pontos fortes e fracos do carro. Eu gosto sempre de escolher o carro pelos seus pontos fortes, assim como uma contratação de um funcionário. A gente contrata sempre pelos pontos fortes, né? E aqui, o que eu gostei demais aqui do Compass? Gostei muito mesmo, tá? Cara, essa multimídia aqui em cima, em 2023, o carro vem em 2021. Em 2023, ela continua extremamente atualizada. Extremamente atual, muito boa, elegante, moderna, bonita, fácil. Cara, bonito demais isso aqui, tá? A sensação aqui do carro é de estar num carro premium. Por quê? Volante aqui, uma pegada excepcional. Assim, ó, eu sei que a VAL GWM tá em alta agora, mas um exemplo que eu sempre acredito por dentro dos carros deles é Volante muito fininho. Eles têm que se inspirar nos volantes da Jeep, que é um volantaço aqui, ó. Versão longitude com o volante da S. Mesmo volante do Compass S, mesmo volante dos Compass Diesel. O volante mais top que tem, igualzinho do Commander, aqui presente no Compass Longitude. Se fosse qualquer outra montadora, teria capado esse volante aqui e entregue ele sem nada. Até Paralshift que a gente tem. Paralshift, por que que não tem um 208 Turbo, outra categoria? Porque demorou mais tempo, demora mais tempo pra tu criar um projeto com Paralshift. Ou seja, Compass lançado já aqui, ó, redondinho pra gente. Quatro de instrumentos é o mesmo do antigo. Não me importa com isso aqui, não precisa ter quatro de instrumentos digital. Tá ótimo isso aqui. Aqui em cima, acabamento também muito bom. Um soft touch por tudo. Aí, por ser a longitude, claro, aqui é plástico no painel. Nas outras tem até suede, né, que eu acho mais legal. E outra, uma falha aqui de acabamento, porque, cara, tava tudo ótimo até isso. É o fogo do teto aqui, né, que no Compass 80 anos era o fogo do teto preto. Aqui agora, fogo do teto claro. Não entendi por que isso. Mas aqui, ó, toda a parte central aqui do carro, esse console central, cara, excepcional, tá? E olha que legal. Eu já fiz esse mesmo trajeto com o Compass Diesel. O Compass Diesel, eu sempre elogiei demais, porque é muito econômico fazer 16, 17 por litro. Eu cheguei a comentar que o Compass Diesel era o melhor carro pros testes de mil quilômetros. Só que, apesar de ter 4x4, 17 por litro e tudo mais, cara, tinha um painel muito antigo. E, além disso, também o Diesel subiu muito o preço. Foi isso que aconteceu. E mesmo essa versão longitude, eu tenho até esqueminha aqui de estacionar sozinho, tá? Então, cara, tá cheio de equipamento aqui. Auto-hold, coisa que o TALS não tem. Isso é legal. Modo Sport, nem cheguei a usar porque eu não senti falta aqui do motor, ó. Cara, pisou, vai embora aqui, ó. Pisei, pisei. Pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo. Pé no fundo. Esse Sander não sai da frente. Pé no fundo. Aqui, cara. O carro anda bem pra caramba. 0 a 100 na casa dos 9 segundos baixo. Lembrem-se, é o mesmo motor que tá num Fastback Abarth. Então, é um motor muito bom, tá? Outra coisa, tá? Eu tô fazendo 12,5 por litro. Olha só. Eu já rodei 460 quilômetros com esse carro. E eu fiz 12,5 por litro, sendo que eu botava pelo automático 120, 130 e muitas vezes eu pisava. Então, eu tenho que confirmar, tá? Tenho que esperar fechar os mil quilômetros. Mas tá parecendo que ele vai fechar essa média melhor que o TALS, hein? Tá parecendo. Eu vou descobrir isso aí juntos. E eu vou contar uma coisa pra vocês no final desse vídeo que é bem legal. Então, fica aí até o final desse vídeo aqui que vai valer a pena, tá? Mas olha que curioso. 460 quilômetros rodados. Eu nem senti indo isso. Porque eu tô aqui num carro que ele é super ergonômico. Eu me encaixo bem, eu me encaixo melhor que no outro lá. Eu tenho até apoio aqui pro joelho, aqui do lado, né? Então, é um carro que eu gostei. Sistema de som do carro, muito bom o sistema de som da Beats. Vale a pena pegar esse Dark Pack. Porque além do carro ficar mais estiloso, ele ganha sistema de som Beats. Que eu acho que, cara, os graves aqui ficam em um isolamento acústico muito bom. Dá prazer aqui eu dirigir o carro. Então, eu acho que a Jeep, a Stellantis no caso, né, galera? Eles estão acertando muito em entender o consumidor. Tem muita montadora que poderia fazer um projeto exatamente do mesmo custo. E eu tenho certeza que iam cagar em algumas coisas. Certeza. É que nem numa festa. Tu vai fazer uma festa, tu tem 10 possibilidades de fazer a festa. Às vezes a festa que é mais barata é a mais irada e todo mundo mais gosta. É mais ou menos assim com a escolha dos itens e de investimento pro carro. Não sinto falta de 460 digital, não sinto mesmo. Pode ser isso aqui, tranquilo. Agora, o volante do carro, o som do carro, a multimídia do carro, a ergonomia do carro e o motor do carro, eles compõem os elementos principais da experiência sensorial com o carro. E aqui tá indo muito bem, tá? Tá indo muito, muito bem. Fala, Top Drivers! Como é que vocês estão? Galera, estamos então seguindo aqui a nossa viagem. Já foram 580 quilômetros. Eu rodei bastante na cidade, tá? Então nós estamos pegando um consumo misto, que fique claro isso, tá? E nesse consumo misto, aqui, eu já tô com 11.2 quilômetros por litro. Ou seja, tá errado dizer que o Compass faz 11 por litro na estrada. Tá errado? Porque eu andei um monte aqui na Rank Para por 3 dias. E ele continua fazendo uma média de 11.2. Pisei, trânsito pesado, sobe lomba, desce lomba. Cara, não é 11, tá? Então eu acho que vai subir. Agora, resta a gente saber se ele vai conseguir completar com mais de 12. Porque o Taos não fez mais de 12. Você vai ser curioso, tá? Agora, ponto negativo do carro. Cara, eu não gostei disso aqui, ó. O Pisca, cara, o Pisca daí parece que tá quebrando um galho. Sabe o teste do galho ali, o teste do galho do Top Drive? Cara, parece que tá quebrando aquele galho. Olha. Isso aqui não é... Ó, ó, ó. Isso aqui não é um feeling de carro premium, tá? Isso aqui é um feeling mais Fiat. Né? E outra, não vai mudar esse pisca aqui do Compass Longitude pro Compass mais completo. Tu vai mudar o pisca de um Volvo. É uma coisa suave. Uma BMW, uma coisa suave. Isso aqui, cara. Se tac, clac. Não, não, não. Isso aqui, não gostei disso aqui, tá? Não gostei mesmo, incomodou. Agora, o volante é muito legal. O volante é muito top. É aquela coisa. A Stellan sabe escolher os materiais do seu carro. Por exemplo, uma multimídia dessa aqui traz muito mais por agregado. Um painel aqui com o console central elevado, apoio de braço, auto hold. Isso aqui, as pessoas percebem muito mais. Agora, pessoal, isolamento acústico, definitivamente, é um ponto forte do carro, tá? Sem dúvida alguma, o isolamento acústico me chamou a atenção. Achei muito bom mesmo. A questão do som, talvez é o som, né, que ajuda nisso. É um som que parece que tá com aqueles AirPods Pro, que fazem um noise cancelling. Ó, de novo aqui, ó, o barulho, clac. Complicado, né? Outra coisa que eu também não achei tão bacana, tá? Cara, ele anda bem, mas é aquele negócio meio xoxo, assim, tipo, ele é bem americano, ó. Ele é um carro bem americano, bem confortável. Então, tu senta muito bem no carro, tá? Mas, ainda tem um pouco daquele Compass anterior, que é o... Basicamente, foi um facelift isso aqui, né, e uma mudança de painel. Mas, como é o mesmo projeto, é o mesmo plataforma, tu ainda tem aquela coisa de, tipo, assim... Cara, pisa e pisa, e daí ele vai. Não é que tem um delay. É que parece que tu tem que... Parece que não tá tão redondo quanto o Taos. Esse é o resumo, tá? Eu achei que o Taos, tu te conecta mais com o carro. Aqui, mesmo tu tendo o pedal shift... Pô, o pedal shift, ele reduz bem, tá, pessoal? É um câmbio que, cara, 3.500 tá reduzindo aqui, ó. Pisei. Ó, ó. Pisei. Vamos lá um pouquinho mais agressivo agora. Pisei. Pé no fundo. Pé no fundo. Pô, ele vai até 6.000. Os caras da excelente sabem fazer essa experiência de carro que anda. Tanto é que, cara, o fastback já é uma prova disso. Agora, por outro lado, por outro lado, ele não te instiga do jeito que o Taos te instiga. Não instiga. Ele é um carro pra tu andar de boa, tu tá com a sensação de SUV, sensação Jeep, sensação aventura, sensação off-road. Mesmo que o carro seja 4x2. Não é uma sensação, pá, eu tô aqui num Golfzinho GTI, que o Taos, de uma certa forma, me deixou nas curvas, tá? Então é um carro que ele puxa um pouco mais pro conforto do que o Taos, mas é um motor super eficiente, anda muito bem e combina com a proposta do carro, bastante. É isso mesmo, Top Travers. Completamos aqui os 1.000 quilômetros. São quase meia-noite, eu tô em um posto de gasolina aqui, terminando a viagem. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês qual foi o consumo que esse carro aqui fez durante esses 1.000 quilômetros. E, além disso, também eu vou trazer pontos negativos. Agora é a hora da verdade. Eu fui pensando aqui durante... Olha que bonito, tá sempre. É bonito, né? O pretão aqui, Dark Pack, ficou na presa, mas nada escapa aqui do Top Drive, tá, galera? E olha aqui, a vida como ela é, aqui é sem esconder as coisas pra vocês, olha aqui, olha só. Nós vamos agora ver consumo, eu vou provar pra vocês os 1.000 quilômetros. Vou mostrar o quanto é que eu fiz. E, ó, tá aqui, ó, acabei de fechar 1.000 quilômetros, 1.006 quilômetros com esse carro. Parei aqui no Lusardo, que eu gosto muito disso aqui, ó, é bom pra caramba, uma comida caseira aqui. No litoral gaúcho, voltando de Balneário, 11.7 por litro, incluindo 3 dias no trânsito pesado, dentro da cidade, arranque e para de Balneário Camboriú. Ou seja, esse carro fez mais de 12 por litro na estrada, fácil, pisando, sem ficar pensando em consumo. O que eu gostei dele? Eu gostei disso aqui, ó. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom, o isolamento tá muito bom. Agora, tem pontos negativos que eu vou trazer de dia, amanhã, quando eu estiver pronto, descansado, depois dessa viagem aqui. Prometo. Fica aí, fica aí, que eu já vou te contar os pontos negativos desse carro. Top Drivers, vamos então para a conclusão aqui dos 1.000 quilômetros de Compass. Galera, eu fiquei bem surpreso, porque a minha média aqui, que foi 11 por litro, né, 11 e pouco por litro, foi muito parecida com a média que eu fiz com o Compass 4XE. 4XE, então, meu, achei muito boa a média, tá, para o quanto o carro custa e o que ele entrega. Achei o carro forte na estrada, achei esse termo de som bom, mas eu achei também ele um pouquinho cansativo, tipo, ele não te encaixa tanto, não te envolve tanto quanto o tal te envolve para uns 1.000 quilômetros, né. Outra coisa também, volante muito confortável, muito bom, ergonomia do carro bem legal, bem bacana, tá. Então, eu gostei esse estilo da Jeep aqui, eu acho que está muito bem posicionado, está agradando o pessoal, ele parece ser um carro bem mais premium, com essas rodas pretas ele ficou um carro esportivo, bonito, retrovisor diferente, roda preta, sistema de som da Beats. Cara, achei legal, achei que, na minha opinião, essa versão Longitude Dark Pack é que tem o melhor custo-benefício do Compass. E tu, o que tu acha? Tu gostou desse vídeo de 1.000 quilômetros? Comenta aí, se inscreve no canal e não perca vídeos com cada vez mais frequência agora. Top Driver, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Top Driver é o canal onde carro é produto mais negócio. Um canal de orientação de compra pensando no teu bolso. Galera, se inscreve aí, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Temos vídeos segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, às 6 da tarde nos dias de semana e às 11 da manhã nos finais de semana. Aproveita também e já me segue no Instagram, arroba Vitor Piccoli, no TikTok também, arroba Vitor Piccoli. Ah, e não deixe de utilizar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu próximo carro zero quilômetro. Ah, e não deixe de usar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu próximo carro zero quilômetro. Ah, e não deixe de usar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu carro zero quilômetro. Ah, e não deixe de usar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu carro zero quilômetro. Ah, e não deixe de usar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu carro zero quilômetro. Ah, e não deixe de usar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu carro. Obrigado.